Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e na medida do possível sempre tentamos atender os pedidos que vocês deixam nos comentários, nos vídeos e no nosso Instagram. Então hoje o assunto escolhido é como fortalecer suas panturrilhas. Segue aí! Galera, lembrando a vocês que nós estamos com a campanha do Clube Box School no Apoia-se. Se você quer contribuir com o Clube Box School, dá um confere no link aqui, acesse o nosso Apoia-se e contribua lá. Então lembrando o seguinte galera, que as faixas de gradações são apenas ilustrativas, beleza? É apenas para diferenciar as contribuições que vocês vão estar fazendo no nosso Apoia-se. Não vamos estar graduando e nem tampouco vendendo gradações, lembrando que somos contra isso. Vamos para o assunto de hoje que é o fortalecimento de panturrilha. Qual o que é que é sucesso? Ah, novo bordão! Então galera, o que eu vou precisar para fazer esse exercício de panturrilha? Apenas vontade, tá? Degrau, você tem em qualquer lugar, você vai encontrar ou na sua casa ou na rua, você encontra um degrau. Qualquer lugar que você possa se apoiar, lembrando, apenas para se equilibrar e não para apoiar seu peso. Então olha só o que eu vou fazer, vou chegar aqui na beira do degrau, meia planta do pé, parando com a ponta do pé aqui. O que consiste o nosso movimento? Apenas em suspender o peso para cima, levantar, contração da panturrilha e relaxar até chegar lá embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, quatro séries de dez repetições com isometria de dez e novamente dez repetições. Então como é que eu vou fazer? Dez, um, dois, três, quatro. Calmaria, aqui não é uma controlação daagem, hein? Cinco, seis, sete, oito, nove. Chegando na décima repetição, eu vou parar lá em cima. Momento isométrico, dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Repito novamente dez repetições. Um, dois, sem pressa. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí vou relaxar aqui mais ou menos dois minutos e vou repetir novamente esse exercício mais três vezes. Eu vou fazer em quatro séries, dez repetições, dez segundos de isometria, dez repetições. Essa foi uma série. Então quatro séries de dez repetições, dez segundos de isometria com dez repetições. Você vai fazer vinte repetições com intervalo no meio de dez segundos. Beleza? Muito simples, sem mistério e sem dificuldade. Já passou meu tempo, na hora de fazer a segunda série aqui, então fui lá. Um, dois, olha que eu vou até o final, estico o máximo que eu posso, desço. Três, acho que eu pulei uma ali, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxo, dois minutinhos de relaxamento. Falta apenas mais duas séries para me acabar. É isso aí, galera. Repetindo quatro vezes. Faço quatro séries desse exercício. Estaria um excelente fortalecimento de panturrilha que você pode estar fazendo em qualquer lugar. Lembrando vocês que não deixem de clicar em gostei e inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal RTF. Na medida do possível, vamos estar sempre trazendo novidades aqui para vocês. Por hoje é só e até a próxima. Tchau. Tchau.